Grande Kevin, que Deus te dê um ótimo lugar, vai se fazer falta, se liga, é mais ou menos assim Infelizmente tu se foi, eu não consigo acreditar, a vida é mesmo um sopro, saudades você vai deixar E na quebrada era atração, e pra sempre será, o que falar dessa lenda viva, que o funk sempre vai se recornar Rússia hoje tá em festa, pois o Kevin foi pra lá, no mundo só restou a saudade, no fone os hits pra lembrar Daquele pivete que era inspiração, como não lembrar desse monstrão O menino que encantou a quebrada, mostrando sua superação Como vai ser ser você agora, o funk tá de luta e hoje chora O famoso esquece da internet, partiu pra um mundo sem volta O mundo hoje chora sua falta, até agora é impossível acreditar A vida é mesmo surpreendível, basta um sopro pra que tu não mais está Por isso a gente tem que dar valor, falar o quanto ama sem parar Porque nunca sabemos o amanhã, e talvez muito tarde pode irritar Então valoriza enquanto pode, abraça o quanto pode abraçar Porque a única certeza da vida, é que um dia até a vamos deixar É que um dia até a vamos deixar Tchau Tchau O que é isso?